Começando mais um vídeo pra conhecer o meu nome é João Vilcas Hoje eu filmei uma novidade, que já não é novidade, já tem muita aqui no Brasil Ferrari Roma, fazia tempo que eu tava louco pra ver esse carro Eu vi as uma vez, eu vi essa vermelha no Shopping Guatemala em mim, mas tinha muito barulho Não deu tempo, também eu tava sem tempo, tava bem corrido o dia Aí não deu pra filmar pra vocês, mas hoje eu consegui filmar, vi ela paradinha Gostei demais do carro da minha opinião, eu achei do caramba o carro Mas também filmei pra vocês, Porsche 911, GT3, GS991.2, manual Que carro lindo, e GT3 RS, câmbio PDK, escapamento Inotec, acelerando E também filmei o Targa RRT de manual, tava louco pra ver esse carro, legal demais E é isso, também filmei a aventadora com kit 50 anos, esse carro tava sumindo Também tá bem legal, 488 com escape Novatec E eu falei assim, valeu, falou Ó, tamo aqui com a Ferrari Roma Primeira vez que eu tô gravando ela aqui pra vocês Já te avistou esse carro, essa é uma vez que tava no Shopping Guatemala em mim Eu vi a azul uma vez, mas foi bem errado, nem deu tempo de filmar Mas tamo aqui com a novidade Posso dizer que é novidade, que devem estar vendo Carro lindo, lindo demais Tava até conversando agora com os fotógrafos aqui, o Edson Esse carro parece tudo menos uma Ferrari A lanterna é bem parecida com a da F8 O legal é que essa grade dianteira Ela vem na cor do carro, é uma opcional, você pode pedir ela diamantada, toda prata e preta Mas esse carro é bem bonito, cor de pior que o cotinho, ó O Vivo é pequenininho, parece um Aston Motor V8, biturbo Que aproximadamente, eu acho que tem uns 600 cv, uns 500 cv Eu não vi, eu não entendi ainda sobre esse carro Aqui tem poucas unidades no Brasil E o legal é que quando foi anunciado esse carro A Ferrari não ia colocar o Scudetto Aí colocou como opcional, então esse carro contém o opcional do Scudetto Bem legal Interior No café, com as costuras em branco Em couro Volante de fibra de carbono E eu até tava comentando aqui com o Edson Essa TZ aqui parece bem do Zagato Sabe o Aston Martin Zagato? Os mais novos, eu acho Ferrari Roma Roma, Ferrari Roma Não Então, parece bem o Aston Essa lanterna aqui, eu achei bem parecida com a do Aston É o Zagato Esse carro parece muito um Aston E eu que sou um grande apaixonado por Aston Eu curti muito esse carro E aqui vendo parado, ele é muito mais bonito que por foto Legal aqui também, esse spoiler É um spoiler de antena e fibra de carbono Legal que o carbono da Ferrari é meio que um quadro colado Mano, bonita Esse carro eu achei bonito pra caramba Vou pegar aqui do lateral Isso é de film vermelho Carbono e cerâmico É bonito, velho Eu curti O legal é que a maçã entra e fica dentro do carro Então, fica tipo para dentro Então fica para fora Dá um design bem clean Eu teria, teria fácil para o dia a dia Legal que tá com o celular em metro aqui ainda De eficiência energética Ah, essa é a Roma Puta, nossa Legal demais, né? Curtiu, curtiu Olha isso Se eu ver na rua eu filme ela Mas agora eu queria filmar parado porque Primeiro contato que eu tô tendo com o carro Já gostei pra caramba do carro Tem o cantar aqui Carbona ali Ah, legal que o câmbio é igual o da Da SF90 aqui É para remeter o câmbio de antigamente Os F1, os câmbio manual Parece até uma grelha É uma grelha, parece É uma grelha, parece É uma grelha Muito demais Nossa, eu tô apaixonado Olha isso Olha isso Olha, estamos aqui com a Lamborghini Aventador Kit 50 anos Linda demais Nossa, Aventador é um carro que não envelhece Um carro com design agressivo Eu acho lindo, lindo demais essa configuração Eu prefiro, minha opinião Eu prefiro um carro totalmente original Sem esses kits estéticos Esses aerofólios Eu vi uma foto recentemente dela Toda, toda original Linda, linda original Mas mesmo assim o kit tá bem bonito Tá com frio carbono cerâmica Com frio é dourado Legal Vocês vão dar risada agora Olha no frio, tá Audi Volkswagen Esse carro compartilha a peça com a Audi Com a Volkswagen Isso é bem legal Essa cor eu acho que é Bylon White Linda demais Esse fosco Mas Que eu encontro É bem bonito esse carro Só vou ter umas costurinhas em branco Que ia ficar bem legal Esse carro aqui quando chegou Tava acho que dois e pouco Agora esse carro é preço de Dois e meio a três milhões de reais Passou real LP700 Lindíssimo Acho que esse carro é muito legal Um carro que Um carro que Mano Teria fácil Tem alguns problemas que eu Não problemas Acho que eu trocaria Que resolvendo a SV Que são O carro Em si Faltou um pouco De aerodinâmica Eu acho O carro é muito grande Mas isso que faz o charme do carro Mas Nossa Esse câmbio Esse câmbio também Um câmbio De uma embreagem mais leve Para aguentar o peso do carro Porque o carro é pesado V12 Que serve 700 cavalos As molas na horizontal Igual de Fórmula 1 Que ajuda a deixar o carro mais estável Mas é isso Cora de tensão demais Você pode ver que o motor está mais Lá da esquerda Não está centralizado Porque quando você toca de marcha Movimenta muito O motor Ah, e essa unidade contém Escavamento InnoTec Eu não recomendo muito Escavamento InnoTec Em Aventador Eu recomendo mais em Ferrari Mas também ficou bem legal Esse ronco Olha, eu já falei Aventador Lamborghini tem que ser Novatec Secret Weapon E FE ou Armitrix E para a Ferrari tem que ser InnoTec Novatec Ou Secret Weapon Essas três que eu recomendo Se eu for comprar um carro um dia Malandro O Porsche tem que ser InnoTec Também que é bem bom Mas é isso Vou esperar ligar isso aí Para falar para vocês O que eu quero dizer É isso aí É isso aí É isso aí Aventador É isso aí Essa parte está Então Aventador Um TARGA HEARTAGE MANUAL Que lindo Rotomaricu GT3 991.2 Que carro lindo Nessa configuração lava orange E aqui a ceja do bolo Como eu posso falar Ah é, hoje Agora a pouco a gente viu o TARGA HEARTAGE MANUAL E vemos aqui o que? O GT3 MANUAL 991.3 Que é a gestão mais bonita da minha opinião 991.3 Tem ganho, olha esse carro tá com TARGA HEARTAGE MANUAL Nossa O carro tá sujo Mas esse carro tá lindo, lindo, lindo Fios de cerâmica É o 91.2 A geração São motor 6 cilindros, aspirado Tijera 500 cavalos Mas essa lanterna em LED Esse carro é perfeito Ainda mais esse carro é manual Pra quem é das antigas Eu vou deixar um card aqui Se eu lembrar a edição Vou deixar um card E eu filmando ele Essa mesma unidade De lado De lado Foi um dia que teve a cena Teve a M4 Não, acho que não foi a M4 CES jogando de lado Mas eu vou deixar um card aqui Pra vocês verem Acho que tá 4.0 Esse carro é fenomenal, velho Olha isso Câmbio manual, velho Nossa, olha isso Bizarro Mas é isso Eu quero deixar esse recado Porque esse carro merece Porque Tá acabando, infelizmente Câmbio manual GT3 novo Vem com câmbio manual 992 Tô ansioso pra ver O 992 GT3 Mas é isso Não dá pra gente Tá tomando esse carro Nossa, maravilhoso A Porsche Eu já falei nos vídeos Mas você pode ver Que a Porsche Nunca usa carbono Aqui nas laterais Nas saias Dos spoilers dianteiro Porque o carro É fio pra corrida Você não vai colocar carbono Porque sabe que vai quebrar Porque eles ficam com a bateria Mais flexível E a bateria mais barato Retrovisou em fio de carbono Também bonito pra caramba Tô com apenas 3 mil quilômetros 104 pontas Esse carro tá completo Até tem fio de carbono Esqueci de falar Completo Mas é isso Fio carro meu Okay baby Destacido Tensch Mulde Mulde T Mulde T Mulde Mulde T Tchau, tchau. 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 Tchau.